Cara, 3-3 aqui hoje, vamos começar nos panjar uma rodada, partiu Bolívia, Bolívia agora, já vamos começar na ação, esse jogo, time do Bolívia vs time do Tericão, partiu Bolívia, bateu! Que nojô, nojento, seu nojento, agora é time do Corinthians, é o time preto agora, é o time do Corinthians? Agora, disse que vai bater com nojo, agora, partiu, bateu, bateu, bateu! Raivoso, hein? Tá vendo? Você já foi na semifinal, cara, você já sabe qual é o sentimento, hein? Vamos lá, partiu, agora, agora partiu, 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 bateu, bateu, bateu! E agora é o homem, agora é o homem, em título, olha isso aqui, olha isso aqui, olha como é que tá, meu Deus do céu! Agora, Tericão! Falta de Mãe Maria não, mas não tem chaveamento, não tem que escolher, não tem que escolher, cara, agora de Mãe Maria, opa, errei o nome, cara, parece um pouquinho! Parece um pouco mesmo, parece um pouco mesmo, o jeito de bater na bola, isso aí que eu queria dizer, cara, agora... Demais, Maria! Agora, de Mãe Maria, partiu, bateu, bateu! Agora o duro, para aí, ó, o duro é ver a De Mãe Maria batendo e depois ver o senhor, cara, aí desanima o vídeo, cara, dá vontade de sair! Vamos lá, partiu! 1x0 para a equipe azul de Mãe Maria, agora é tiro livre, agora é o desafio do tiro livre, Bolívia vai começar batendo, três chances para cada um, cada equipe vai ter as suas três chances, Bolivão, agora, Bolívia, na batida, partiu, Bolívia bateu, Bolívia bateu! O goleiro estava esperando a bola lá mesmo, e vamos ver, hein, partiu, Bolívia! Nossa, meu Deus do céu, cara, essa bola fez uma curva, partiu, Bolivão, Bolivão, agora partiu, Bolívia! Não tem chance, cara, não tem chance para o goleiro, a bola fez um arco da banana ali, que eu vou falar uma coisa para o senhor, cara. E agora, cara, teremos o nosso amigo Talarico, cara, que não está talaricando mais ninguém, cara, mudou de vira agora, e vai ter as suas três chances aí, cara. Ah, meu Deus do céu, cara, é catimba, é catimba isso aí, cara, partiu Talarico, o que? A bola pelo menos no gol está bom, cara. Partiu, bateu, aí, ó, tá bom, aí melhorou, viu, do que eu vi antes aí, é, a culpa é do bola, é, a culpa é da bola, tá, a culpa é da bola, agora, partiu Talarico, Talarico, agora, para a cobrança, partiu Talarico, bateu Talarico, ó, isso, cara, lembra o que eu falei? Se bater no gol está bom? Se bater no gol está bom? Vamos ver, hein, Talarico, partiu Talarico, agora, Talarico, bateu, o goleiro aceitou, cara, ai, 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 agora, Tavim, vai bater Tavim, agora, Tavim, Ai, 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 na trave, hein, na trave, né, não, 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 não tem bem, não, não tem de bom Ā, aí, entrou na mente, entrou na mente, entrou na mente, entrou na mente, hein, entrou na mente do Tavim, cara, tá bom, já não vai conseguir mais, cara, Agora pegou, agora pegou, agora pegou Agora pegou, agora pegou Não pode errar Olha lá, a bola rolou É cara, isso aqui é futebol raiz O cara tem que aguentar a pressão Está treinado aonde? Uma estava murcha, a outra estava oval E a boa foi foda Olha o teu vento Agora vou deixar o Vitinho Porque o Vitinho tremeu pela hora É cara Vitinho, vai ter que inverter aqui Tô demais, Maria É um jogador extremamente perigoso Extremamente perigoso, forte Não dá pra ter muita noção de bola com ele Agora o Pepezinho costuma guardar Tira o livre aí, ele costuma No pênalti ele é ruim, mas não Aí ele costuma... Tô te falando Falando cara Eu conheço as minhas crias Eu conheço cara É, com a bola murcha E não reclamou cara Agora Pepe Nossa Meu Deus Você viu o arco Você viu o arco que a bola fez cara? Olha só aí ó, aprende cara Aprende Cara Cara, foi um chute espetacular cara Olha aí ó, agora Cara, então manda a bola na rede cara Queremos ver gol cara Calma aí cara Calma Agora Agora eu respeito cara Agora você quer falar de futebol comigo? Eu respeito Olha aqui Cabeça fria Cabeça fria Cabeça fria Mas Maria Faz o que você sabe fazer de melhor cara Mete o arco cara Não tenha medo O goleiro é fraco, confia em mim O goleiro não tem confiança A bola tá murcha A bola tá murcha cara A bola tá murcha A culpa é da bola O cara ainda provoca Tem coragem de chegar na minha pessoa e pedir a bola Calma A A Ai 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 Com o Com o Coloque A A Com A Tranquil Ai 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 aiiff Ai 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 Sao donde DO idor Futebol Quero ver se o senhor é tudo isso mesmo que o senhor fala aí, cara Ó, cara, sério mesmo, de três chutei uns dois eu guardo, cara Do que esse goleiro aí? De tênis, de tênis Ó, eu senti que faltou o resfeijão aí, cara Ó, quase que quebrou meu celular lá, cara Ó, o celular é paraguai, cara Se vai, não tem o celular aqui lá, cara Já era, cara Ó, pelo menos um golzinho aí pra acabar com o descrito, cara Ó, agora é 3-3, cara Agora é 3-3 Jumai Maria, ó Qual que é a tática aí? Boleiro, quer falar alguma coisa pro teu time aí? Ó, tá vindo Ó, cabeça fria, coração quente, entendeu, mano? Cabeça fria, coração quente Não aguenta não Não aguenta não, quer tudo Só tem zagueiro, viu? Tem zagueiro, cara Ó, eu quero que eu te mariei, eu só te mariei Ó, eu sou o seguinte Pode deixar que eu ganhe a primeira bola e eu ganhe a segunda Demorou então Ele vai ganhar a primeira Vamos autorizar essa pelota aí, meu Deus do céu Já soltou na pelota Ô, já ganhou talarica Igual um foguete, cara Pelo amor de Deus Ó, no cone sai, hein No coninho ali sai pra linha de fundo Agora sai daí Nikito, pelo amor de Deus Jogou Jogou o tijolo no Jogou o tijolo Ai, meu Deus do céu É dessas horas que eu gosto da minha profissão, cara Ganha pouco, vai dar risada E jogou no homem ali, hein Jogou no homem, no pepezinho Agora... Opa! Jogou no terecão ali, hein Nossa, meu Deus do céu Isso aqui é futebol arte mesmo, galera É gol, ó O homem tá on Vai, vai, vai Ô, cara, você correu 10 quilômetros Mas não foi atrás do Dilma e Maria Opa! Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Aqui, ó Outro Vai Aqui, ó Nossa, gol Agora Tomás Já estourou lá a pelota O Dilma e Maria ganhou de costa, cara De costa o homem dominou a bola Esse cara joga demais, cara Esse cara Que Tavinho, o quê, cara? Que Bolívia, o quê? É de mais marinho, cara Eu passo vocês aí, né, cara? Então, vou dar um de juízo Opa! Jogou no Derecão Quer ver a pancada? Agora Bicho, limpou, hein Derecão Com ela Derecão Jogou no Talarico Talarico com ela Jogou no Derecão de novo Derecão, agora busca passada Derecão Agora Jogou no Pepe Pepe tá com ela Pepe GOOOOOOOL 2x1, hein Entregou Entregou Jogou a bola pra cima Sobrou Derecão Agora Jogou Sobrou Agora O câmera tem que correr aqui Agora O Pepe tá com a mão na boa Pepe tá com a mão na boa Dimai Maria na marcação Agora Jogou No Derecão Derecão tentou o drible Não conseguiu Tá com ela Derecão Opa! Meu Deus do céu É um Trator versus um Fusca Eita coisa Vamos lá, hein Agora Já tá o Bolívia Ó O Dimai Maria tá esperando a passada Agora Jogou no Dimai Olha o domínio do Dimai Maria Agora Dimai Maria Dimai Maria Opa! Meteu uma trivelinha aqui, hein Sobrou no Tavinho Tavinho com ela Agora Jogou no Dimai Meteu a trivela pro Bolívia Caramba! Quase que o Derecão chega fazendo, hein Quase que o Derecão chega fazendo Que jogo, irmão Os caras tá tudo morrendo já, cara Mas é normal isso aí Calma aí Vamos lá, hein Agora Já estourou na pelota Tá com ela Pepezinho Agora Jogou no Talarico Talarico disse que tem fôlego, hein O Talarico disse que tem fôlego Meu Deus do céu Talarico Agora Talarico Pepe abre Talarico na velocidade Tá com ela Talarico Não tocou Esperou a passada Olha o Derecão do outro lado Não tocou também Meu Deus do céu Tá com ela Tá Talarico Jogou Nossa, em cima das coisas ali Sobrou no Pepe O zagueirão Tavim chegou, hein Deu o drible O Tavim Tavim tá com ela Ameaçou dar um toquinho ali Jogou no Bolívia Bolívia dominou no peito Agora Busca infiltração de Maimaria Jogou no de Maimaria Agora de Maimaria Partiu Já estourou na pelota Tomás Tomás estourou Tá com o Tavim ali Tavim Bateu na parede Tavim tá com ela Talarico na marcação O produtor tá olhando de longe aqui Até porque o campo é grande Tá o Tavim com ela Jogou no Bolívia Bolívia versus Dericão Bolívia versus Agora a velocidade Agora Tá com ela Ele versus Dericão Opa, volta Ó, você fez aqui, ó Você botou o braço Não, faz falta normal Nossa, cara Normal Já tocou no de Maimaria Bateu no travessão Agora sobrou Tá com ela Agora Sobrou No Tavim Tá no Bolívia Bolívia com ela Jogou no Tavim Tavim bateu Vamos jogar Tá com ela Agora Pepe De Maimaria desistiu, hein De Maimaria desistiu Jogou no Talarico Talarico tá com ela Tá com ela, Talarico Agora Talarico Tá com ela, Talarico Jogou Defendeu o goleiro Tá com os dois Agora Tavim Não tocou Tavim Com ela Tavim Agora Jogou no Bolivão Bolivão tá com ela Partiu Bolívia Acaba o jogo Quatro para a equipe azul Três para a equipe preta, cara Tivindo Fácil. Não, não vai embora.